A tradicional exposição de animais do sítio Magana, a Expogana, que ocorre anualmente na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, retorna neste mês de agosto, após dois anos parado em decorrência da pandemia de Covid-19. A sexta edição da Expogana acontecerá nesta semana e eu conversei com o seu Isaías, um dos organizadores do evento, e questionei como esse festejo vem a contribuir para o homem do campo e a economia local. O que esse evento vem a contribuir é porque esse evento é na área de cabra de leiteira e de corte. Aí nós faz esse evento, é o sexto ano, é um dos grandes eventos que tem aqui no município de Santa Cruz, é esse que nós faz lá na região. Tem cabra de leite, tem cabra de cabrito de corte, tem leilhão lá nesse evento. E tem cabra lá nesse evento que ela dá oito quilos de leite por dia. Seis, sete, oito quilos ela dá por dia, que é muito difícil uma cabra dar esse leite. Aí nós, na região de nós, lá da Magana, tem criadores com essas cabras lá, que vai disputar a bodegana esse ano. Quantos expositores de animais participam dessa iniciativa? Disputando o leite tem uns 20 e expul tem uns 10, na faixa de 30 agricultores. Qual a programação da expogana desse ano aí de 2022? A expogana começa a partir da quinta-feira, na quinta-feira nós já temos viciado do forró, no sábado nós temos sinésio da Magana e axé, e na sexta é sinésio da Magana e axé, e no sábado é leidinha santo e forrozão capibaribe com mazinho. É a programação, muito boa, né, excelente, com muito forró, é gratuito ou o pessoal precisa aí contribuir de alguma forma? Tudo de graça, que isso foi um... nós temos que agradecer a Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe, a Câmara de Vereadores, com o prefeito esse ano, deu toda a estrutura que nós precisávamos da festa, o prefeito deu, e agradecer a Câmara de Vereadores por o patrocínio que deu também para o evento. E qual o espaço da Magana que será realizada toda essa programação e como o público pode aí acompanhar? Esse é no campo local da Magana, todo mundo sabe, não é o campo local, já é a sexta edição desse evento que nós faz lá. Teve umas pausas, uma dessa doença que teve, nós não pôde fazer, mas se encontra no campo da Magana. A partir de que horário aí a programação já está prevista para começar das festividades, como o show de leidinha e de mazinho? Show de leidinha e de mazinho começa a partir de nove horas, de Sineso e Axé, a partir de nove horas também tem. E no sábado tem o Teixeira com o Forró do Vale. Música Música Legenda por Sônia Ruberti